O SESC Senat está preparando para este final de semana um grande evento voltado à saúde do homem. Luiz Fernando, instrutor aqui da entidade, comenta pra gente sobre esse evento, como vai ser, quando vai ser, hein Fernando? Bom, este evento vai ser realizado no sábado, dia 18, agora pela manhã, onde a gente pensou em atender e trazer pra dentro da nossa unidade aqui no trevo de caçador, os homens, não só do transporte, que é motorista, pessoal que trabalha nas transportadoras, mas também a comunidade. E pra isso a gente pensou uma série de atividades pra trazer eles e mostrar algumas coisas referentes ao novembro azul, já que é uma data tão importante, é um mês tão importante, né, pra esse público masculino que não se cuida. Vai ter palestras sobre saúde do homem, vai ter exames de rápido de saúde, HGT, verificação de pressão, vai ter também a questão de brindes, que nós vamos trazer algumas empresas pra dentro do CS Senat que vão contribuir nesse evento inteiro, certo? E com isso, o intuito é mostrar como o homem precisa se cuidar, certo? Porque a gente sabe que o homem não se cuida, é um problema sério, existe muito preconceito, por isso vem duas médicas da Secretaria de Saúde pra falar um pouquinho, rapidinho, pra esse público que vai estar aqui no dia 18, né, quais os cuidados que ele deve ter. Os nossos profissionais aqui do CS Senat também vão trabalhar a parte de auriculoterapia, que é um serviço que nós oferecemos e que é muito utilizado, mas principalmente pelo público feminino. O homem, ele não usa muito, ele não vem muito pra dentro da unidade, então esse dia é exatamente pra isso, pra trazer ele, pra que ele conheça a nossa unidade, frequente a nossa unidade e use os nossos serviços. O CS Senat não poderia ficar de fora disso, né? Então nós teremos uma manhã bem descontraída, uma manhã com informação, o início vai ser das nove até o meio-dia aproximadamente, informação, serviços, brindes também, vai ser uma manhã bem descontraída, e a gente aguarda então a presença dos homens, porque alguns têm essa questão do não se cuidar, mas o nosso objetivo com o nosso evento é que o homem também se cuida. Então venham todos aqui até o CS Senat, 18 de novembro, das nove ao meio-dia, estamos aguardando vocês aqui. Ok, muito obrigado, só lembrando então que serão realizadas orientação de saúde, cuidados com a pele, corte de barba, teste de visão, e também haverá muitos outros brindes. Com as informações, Wilson Antônio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.